Olá, tudo bem? Olá, o programa Especialistas da FAB já está no ar. Hoje o programa vai mostrar o profissional que é preparado para executar as atividades de prevenção, salvamento e combate a incêndio nos aeródromos e edificações. Nós estamos falando do especialista bombeiro da aeronáutica, que após passar dois anos na escola em Guaratinguetá, se torna um profissional voltado, não só para apagar incêndios, mas também para salvar vidas. Tudo parece calmo, um dia normal de trabalho, mas quando a sirene é acionada, começa a corrida contra o tempo. É hora de colocar os equipamentos de proteção individual, ligar as viaturas e partir para o local da emergência. É assim que começa mais uma missão da equipe de bombeiros da aeronáutica. O sargento Carlos Eduardo revela o que o motivou a fazer parte da corporação. Desde pequeno, desde criança, eu convivi no trabalho do meu pai, da marinha. Só que dentro da marinha ele exercia também a função de bombeiro nos navios. Então eu cresci com essa situação de ver capacete, ver roupão, ver o machado na parede. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai escolhendo a profissão, eu decidi que ia ser bombeiro. E quando eu descobri que tinha, ia retomar a especialidade na escola de especialistas, aí eu decidi seguir esse caminho. Durante o curso, os alunos estudam várias disciplinas, como teorias e prevenção contra incêndio, táticas de salvamento e combate a incêndio em aeronaves e legislação de aeródromos. No último semestre, eles realizam o estágio supervisionado de instruções teóricas e práticas. O comandante da companhia de contra incêndio da base aérea de São Paulo, Tenente Vitório, fala da importância de ter uma equipe de bombeiros da FAB prestando serviço para o maior aeroporto da América Latina, o aeroporto de Guarulhos. A importância de a gente ter uma equipe da FAB dando suporte a esse aeroporto, ela pode ser dividida pelo menos em dois aspectos. Do ponto de vista operacional, em que a gente consegue aumentar o nível de operacionalidade da nossa companhia, bem como irradiar conhecimentos para todos os demais elos do sistema de contra incêndio da aeronáutica. E do ponto de vista prático, a gente consegue operar viaturas de última geração, bem como equipamentos, o que também agrega valor, agrega conhecimento ao SISCOM. Um dos militares que é exemplo de dedicação profissional é o Sargento Jorge. Ele teve a oportunidade de fazer parte da equipe de bombeiros durante o acidente do Boeing 707 em 1989, quando a aeronave caiu próxima cabeceira da pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O acidente específico do Transbrasil foi o que mais marcou a minha carreira, e acredito aqui do aeródromo de Guarulhos, no Aeroporto Internacional. A gente tratou de combater o incêndio primeiro, e tentar depois salvar as vítimas de solo que ainda estavam machucadas. Toda vez que a gente consegue ajudar, no mínimo, ou salvar uma vida, o sentimento de dever é cumprido. Além da turma que acaba de concluir o estágio, a Escola de Especialistas possui mais três outras turmas. Lembrando que o graduado pode fazer concurso para se tornar oficial especialista da aeronáutica. E na evolução da carreira, ele pode chegar até o posto de capitão. E aí, gostou do programa? Mande um e-mail para fabtv.fab.mil.br Queremos saber a sua opinião sobre os especialistas de hoje. E a FAB também está presente nas redes sociais. Curta nossa página no Facebook, Twitter, Flickr e Instagram. Você pode assinar também o e-FAB. Entre no endereço aqui embaixo e passe a receber todas as notícias da Força Aérea diretamente no seu e-mail. Os especialistas da FAB ficam por aqui. Nos vemos no próximo programa. Adiastra, et ultra! 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 Legenda por Sônia Ruberti